Hoje a gente vai te ensinar a fazer essa sobremesa incrível de limão pra você arrasar aí na sua casa. Então vamos começar adicionando 400 gramas de leite condensado no liquidificador. Em seguida adicione 600 gramas de creme de leite e 100 gramas de leite em pó. Bata até ficar homogêneo. Desse jeito. Em um recipiente adicione 12 gramas de gelatina incolor juntamente com 5 colheres de água. Misture. Agora junte o liquidificador e vamos deixar bater até incorporar. Nesse ponto vamos transferir para um bolo. E nele ainda vamos adicionar 18 gramas de suco de limão em pó e misturar bem. Transfira para uma forma pequena com o furo central. Distribua uniformemente. Agora é só levar à geladeira por 6 horas. E após aguardar 6 horas, nosso mousse de limão está pronto. Distribua o chocolate ralado sobre ele. Você vai adorar. Por hoje é só. Esperamos que tenham gostado desse mousse tanto quanto nós gostamos de prepará-lo. Se inscrevam no canal e fiquem por dentro das novidades. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto